Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Um desespero me tomar, uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu quero, eu quero Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu quero, eu quero Ah, linda, que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira fita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na verde E o produto da oliveira fita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Sim, eu creio Sim, eu creio Choro Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na verde E o produto da oliveira fita Todavia eu me alegrarei 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 Eu me alegrarei em ti, Jesus Eu me alegrarei, eu me alegra, eu me alegrarei Por mais pressão que seja, os meus olhos estão em ti Os meus olhos estão em ti Os meus olhos estão em ti e são para ti Para sempre, para sempre, eu me alegrarei, eu me alegrarei